Não vê que era contra, mas um grupo que tinha, como é que eu vou dizer, um grupo que tinha ressalvas a fazer sobre a condução do negócio, do trabalho, ou do negócio, da negociação, esse grupo simplesmente podia fazer o quê? Botar ressalvas. Então, o que nós fizemos na época? Nós fizemos uma matriz de risco e de ressalvas e formalizamos isso para a maioria do grupo, que era, obviamente, formada pela gestão, claro, isso é normal, não estou criticando, não, é do jogo. Então, nós éramos minoria. Então, como nós não conseguimos, por exemplo, a questão da não participação, por exemplo, da quarentena, não participação de pessoas na gestão dentro da SAF, por exemplo, nós fomos votos vencidos, que permitiu que quem participasse da negociação não pudesse estar na SAF, como executivo, ou como parte interessada, como consultor, etc. Então, eu posso falar uma portência clara aqui? Então, vocês colocaram uma ressalva para impedir, por exemplo, o Luiz Melo, o CEO do Clube Associativo, fosse o CEO da SAF. Esse era o nosso alvo nessa tentativa, quer dizer, de evitar que... Na verdade, não vou botar o CPF do Luiz Melo, vou dizer o seguinte, qual é o nosso objetivo? Eu citei o Luiz Melo que ele foi escolhido, mas enfim... Mas o objetivo era o seguinte, o objetivo era evitar que conflitos de interesse acontecessem na negociação e alguém fosse beneficiado por tomar uma decisão aqui e ser beneficiado ali na frente. Entendeu? Ou seja, eu vou aprovar, eu vou correr com essa negociação, porque eu vou ser funcionário dessa empresa. Eu vou ser o presidente dessa empresa. Então, eu vou fazer tudo aqui para favorecer essa negociação, porque eu vou ser funcionário dessa empresa aqui na frente. Ou vou ser consultor, ou vou ser fornecedor, seja lá o que for. Eu vou ter algum interesse aqui, então corre aqui, entrega, vamos embora, faz logo. Não necessariamente da melhor maneira, porque eu quero trabalhar aqui, eu quero ser consultor, eu quero ser fornecedor. Então, nós queríamos que isso não acontecesse, fomos votos vencidos. Nós queríamos que ganhássemos mais prazo da negociação, fomos votos vencidos. Nós queríamos a abertura do contrato, por exemplo, que o contrato pudesse ser divulgado para o quadro social, por exemplo. Amplamente divulgado, fomos votos vencidos, na confidencialidade, por exemplo. Entendeu? Então, assim, houve cláusulas de contrato que nós tivemos que segurar. E que, claro, nós tivemos que assinar a confidencialidade para participar da comissão. Mas vocês emplacaram alguma ressalva? Algumas, sim, não me lembro. Foram pouquíssimas, agora não me lembro quais foram. Algumas, sim, mas foram cláusulas de tentativa de melhoria do negócio. Algumas, eu me lembrei de uma. Cláusulas desportivas, por exemplo. Eles eram contra a inclusão de cláusulas desportivas, de prejuízo de penalização em caso de dificuldade desportivas. Por exemplo, caiu para a segunda divisão, o que acontece? Então, colocamos cláusulas desportivas. Eles eram muito contra, eles eram contra. Nós conseguimos emplacar a cláusula desportiva porque, pô, cara, é uma negociação, aí nós conseguimos sensibilizar, inclusive, a maioria. Vamos ganhar rapidinho, isso é uma negociação de clube de futebol. Como é que vocês vão querer vender um contrato que não tem nada relacionado à cláusula desportiva? Ah, mas os outros clubes não fizeram no Brasil. Cara, o problema é de outros clubes, foi um erro dos caras. Mas a gente tem que preservar isso aqui. E aí conseguimos emplacar, por exemplo. E você aí, como parte dessa comissão, é um cara que leu o contrato. Você provavelmente tem uma cláusula de confidencialidade, não pode falar muitas coisas. Mas eu quero a essência do contrato mesmo. O Júlio que leu o contrato. É um cara que tem a segurança que aquilo dali pode dar certo? É um cara que tem a segurança que o negócio, por mais que você discorte, por mais que você tenha ressalto, é um negócio bem feito? Posso colocar assim essa palavra? Olha, desde o começo, quando eu falei, antes de entrar na negociação no contrato atual e quando foi apresentado para a gente a modelagem contratual, eu já tinha dito para a gente que nós tivemos uma reunião na KPMG, a primeira reunião que nós tivemos sobre o projeto e que foi apresentada para a gente, eu já tinha dito dentro da declaração pública, dizendo que eu achava que a negociação poderia ser muito boa para o Vasco. Então, vou repetir isso aqui, vou ratificar o que eu disse e disse aqui no começo. Desde o primeiro dia que eu tive conhecimento da negociação e que foi apresentado para a gente a negociação numa reunião que nós tivemos na KPMG, eu disse, essa negociação, como tal como ela está colocada, ela é boa para o clube, ela é uma boa saída para a gente sair desse momento que a gente vive hoje. Isso é uma coisa, vamos separar as coisas. Uma questão relacionada à negociação, isso é uma negociação boa. O Júlio Brandt aprova a gestão da 777? Não, são coisas diferentes. E não é porque eu estou aqui fugindo da pergunta, não é isso. É porque são, de fato, coisas diferentes. Uma coisa é você fazer uma boa negociação. De novo, vou repetir aqui. Uma coisa é você falar assim, cara, estou comprando uma malã de rover. Fala, cara, faz o seguinte, leva lá na loja do fulano e o fulano vai dizer para você se o salão de rover é bom ou não. Aí você vai lá, o cara, o carro está show de bola, perfeito. Só que você não sabe dirigir o carro. Você vai lá, mexe na tração, quebra a tração. Você volta lá e fala, pô, você falou que o carro era bom. Pô, cara, eu falei que o carro era bom. Eu não falei isso para você saber dirigir o carro. São coisas completamente diferentes. O carro é bom, mas tem que saber dirigir. Você está dirigindo um carro que você não sabe dirigir. Então, faz o seguinte, para e vai aprender a dirigir esse carro, porque você não sabe dirigir um carro off-road. Dirige um Fiat Uno Mille, porra, mas não um carro off-road. Então, são coisas diferentes. Uma coisa é negociação. E eu digo de novo, reforço o que eu disse aqui, disse lá atrás, disse publicamente. A negociação da 777, da SAF, do Vasco, feita naquele momento com a 777, foi a melhor do Brasil naquele momento, sem dúvida nenhuma. A gestão feita pela 777, até agora, houve uma mudança agora de CFO e tal, de CEO e tal. A mudança feita agora pela gestão é uma mudança importante e que pode alterar a forma de gerir o clube. Vamos ver. Mas você acredita nisso? Você acha que ainda é possível? Porque hoje o torcedor do Vasco, e eu acho que a gente pode falar como o torcedor do Vasco está descrente com a situação. Olha só, o torcedor está descrente, o torcedor é emotivo, o torcedor chora. A bola entra três jogos, o torcedor está crente de novo, o campeão mundial vai ganhar tudo. A torcida é assim, é normal. Então, assim, a torcida, ela vive de emoção, graças a Deus. Isso é parte de ser realmente torcedor. Eu também sou assim. Então, assim, a torcida acha ruim e tal, mas começa a ganhar, emplacar quatro jogos, eu acho que fica campeão mundial de novo, libertador, e vamos embora, está tudo ótimo, maravilhoso. A 777 é a melhor do mundo. Então, esse é o torcedor. Então, temos que tirar um pouco dessa visão emotiva do torcedor para fazer uma análise aqui fria. Afinal de contas, esse é o nosso papel aqui. Cara, óbvio que é possível. Por quê? Porque o Vasco não é de outro planeta, porra. Se o Vasco fosse de Marte, eu falo, cara, o Vasco é de Marte. Marte eu não conheço. Mas no planeta Terra, se você implementar uma boa gestão e tiver os recursos, você vai atingir um bom resultado, porra. Não tem muito caminho. Mas eu coloquei o torcedor nessa equação, porque vamos tratar aqui claramente. Hoje o Vasco, o último colocado do campeonato, tem nove pontos. O primeiro fora da zona tem 16. O Vasco está caminhando pelo visto para mais um rebaixamento. O torcedor está, você falou já até sobre isso, torcedor do Vasco, porque tinha um engajamento absurdo. Está perdendo um pouco desse engajamento. Eu pergunto se é possível, não só pelo lado empresarial da coisa, mas pelo lado de como é que você vai engajar esse torcedor se o pior acontecer. Eu acho o seguinte. Primeiro, eu acredito que o Vasco não vai cair. Você acha o Vasco vai cair? Eu acho que o Vasco não cai. Eu acho que vai ter chance de ficar na primeira divisão. Isso eu estou falando aqui, minha visão, e não é clubismo. Vou te falar assim, a briga entre os cinco lá de baixo é muito ruim. É muito ruim. Então, a gente está muito impregnado, porque, claro, o nosso coração, o meu sapato dói mais em mim do que o seu, porra. Óbvio. A minha dor é maior que a sua. Então, é claro que eu vou sentir mais, o torcedor sente mais. Agora, se a gente olhar aqui de uma forma fria, a briga lá embaixo é muito ruim. O Vasco, claro, precisa reagir. Agora, uma vez que encaixe, o trabalho do Ramon de desencaixe, a gente consiga trazer aí dois jogadores para poder minimamente fazer o que o Vasco falta fazer, que é gol, porra. Falta um centroavante, falta um cara que possa realmente ser o farol do clube, do time. Joga nesse cara que esse cara resolve. Falta aquele cara para ser o de mundo do clube, do time. Joga no de mundo que o de mundo resolve, porra. Então, assim, está faltando esse cara. Se colocar esse cara lá, de repente mais um meio de criação, que possa melhorar um pouco a qualidade dessa transição entre jogo e faça com que o time possa jogar de forma mais eficiente à frente, o Vasco vai certamente voltar a recuperar. E eu, particularmente, é uma visão minha, particular, já vejo a evolução do trabalho do Ramon Dias no Vasco desse tipo de jogo, embora tenha perdido o jogo. Vamos olhar como o torcedor doeu. Claro, perdeu de 3x1. Eu acho que para a placar não refletiu. E acho que eu já vejo... Eu acho que não. Já vejo mudança. Agora, isso é uma coisa. Isso é o futebol. O futebol, ele não necessariamente... Ele não necessariamente significa que trazer os melhores jogadores, mas um bom técnico é igual campeão. Futebol não é assim, porra. Futebol é futebol. É claro que a gente não tem nem isso, nem uma coisa, nem outra. Mas, assim, o futebol não é assim. Agora, se você tiver isso, você está brigando. Hoje o Vasco não tem isso. Então, trouxe um técnico melhor, um técnico bom, um técnico com história de campeão, que é importante, porque muda o mindset, muda a forma de pensar do jogador. O cara que é campeão, ele sabe mexer com o vestiário. É uma coisa importante, porque eu criticava o outro técnico. O Ramon Díezel é esse cara. E nós temos jogadores de qualidade, precisamos melhorar um pouco mais e trazer alguns jogadores que melhorem onde temos eficiência. E aí conseguimos brigar para não cair. Mas isso é para não cair. O que não me deixa satisfeito, porque a promessa não foi essa. Por isso que não estou alheio à crítica. A crítica vai continuar. Porque a promessa era, vamos entrar esse ano para... Não sei como é que falaram aí. Vai ser para... Vamos entrar na Série A para brigar entre os principais times. Vamos para a Libertadores. Vamos não sei o quê. Essa foi a promessa. Talvez, se tivessem vendido a SAF da maneira correta, que nós falamos tanto isso na comissão, que era um projeto de comunicação para a SAF e não fizeram. Fizeram nada de comunicação. Zero. Que era... Tem que deixar claro o seguinte, que é um processo de fusão, de mudança de cultura organizacional, e que, como todo processo de fusão e mudança de cultura organizacional, ele tem uma série de variáveis que são incontroláveis nesse processo. Você pode ter uma empresa maravilhosa que passa por uma fusão e ela explode e pode ter uma empresa maravilhosa que passa por esse processo e ela leva um pouco mais de tempo para encaixar uma nova cultura e recuperar no mercado. Está certo ou errado? Não é o que acontece. Entendeu? Então, era de se vender da maneira que vendesse. E se vendesse da forma correta, talvez também tivesse aprovado a SAF. Não precisava contar história. Não precisava vender, que o Vasco ia ser o maior clube do universo, o maior clube do planeta Terra, o maior clube da Via Láctea. Não precisava falar isso em seis meses, como falaram. Podia ter dito a verdade. Olha, é um processo novo, ninguém conhece, inédito, tem seus desafios, é uma saída que estamos encontrando para já, para o clube, e precisamos que você, Vasco, ainda nos apoie, porque é uma solução que estamos botando na mesa. Nós somos tão baixos quanto vocês. Vamos ajudar aqui a melhorar isso. Mas não. Venderam uma coisa aqui em cima, criaram uma expectativa enorme e entregaram o diametralmente oposto, que é muito pior. E acabou esse corte? Então calma aí. Antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like, o seu comentário, e claro, seguir as nossas redes sociais. A gente está no arroba Fora do Jogo Cash em todas as redes sociais, mas pelo visto, estamos expulsando. Então vai, me ajuda aí. Fora do Jogo Cash